Olá, amigos da TV Placar. Estamos chegando aqui para falar da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Brasil venceu, convenceu, desencantou, goleou o Peru e vive uma noite mais tranquila, algo que há muito tempo não acontecia. Bom, a seleção fez o que precisava, né? Vencer os dois piores times da eliminatória sul-americana. Venceu o Chile com dificuldades em Santiago e nesta noite em Brasília arrasou o Peru, derrubou o Peru pelo placar de 4x0. Deixe o seu like antes do meu comentário aqui e deixe a sua opinião, né? Para saber o que você achou do desempenho da seleção brasileira. Quem que foi o melhor em campo, hein? Gostou do Rafinha, do Rodrigo, a entrada do Luiz Henrique, Andréas Pereira, né? Dois jogadores que entraram no segundo tempo e foram muito bem. Gostei também da dupla Gerson e do Bruno Guimarães. Bom, a seleção fez 4x0. No primeiro tempo, o Brasil só marcou o gol aos 37 minutos, né? Na realidade, o pênalti foi aos 31, né? Quando o Zambrano mete a mão na bola numa disputa com o Igor Jesus. E aí o Rafinha bate, faz 1x0. Antes disso, só uma bola no travessão, num chute disferido pelo Rafinha. O Brasil teve dificuldades porque a seleção do Fossati entrou com uma linha de cinco jogadores na defesa. Só o Flores um pouco à frente para puxar o contra-golpe. E o Peru fez muitas faltas e passou a maior parte do tempo tentando evitar a criação de jogo da seleção brasileira. Depois de 1x0 aos 37, ainda do primeiro tempo, o Rafinha perdeu um gol feito. Tentou fazer um gol bonito lá de letra. Perdeu uma chance e o Rodrigo também. No segundo tempo, a seleção brasileira voltou com tudo, né? Mais um pênalti, dessa vez no lance do Savinho com o Zambrano. O Zambrano derruba o Savinho dentro da área. O árbitro uruguaio marcou e aí o pênalti batido pelo Rafinha para fazer 2x0. O Brasil chutou 17 bolas contra o gol do Peru. Quatro no primeiro tempo e 13 na segunda etapa. E por que isso aconteceu? Porque o Peru foi para o ataque, se abriu, liberou os dois laterais, liberou o meio campo, destravou a marcação e deu oportunidade para o Brasil construir essa vitória por 4x0. Poderia ter sido mais, mas 4x0 está bom. É isso que o Brasil precisa fazer quando enfrenta um adversário de baixa qualidade. Como, por exemplo, fez a Argentina contra a seleção da Bolívia, né? Com destaque promesse no 6x0, dando assistências e ainda marcando dois gols contra a seleção da Bolívia. Bom, o Andrés Pereira e o Luiz Henrique entraram na equipe e foram os autores dos dois gols da seleção, ampliando o placar para 4x0. De voleio, um golaço, um golaço do Andrés Pereira. Numa jogada que começa com o Gerson, vai para o Bruno, cruzamento do Luiz Henrique. E depois o Luiz Henrique marcando um gol, né? Uma disputa no meio campo, vencida pelo Bruno Guimarães. Bola pinta nos pés do Igor Jesus e ele dá um passe açucarado para o Luiz Henrique fazer o quarto gol da seleção brasileira. Bom, gente, para a gente não ser muito 8 nem 80, não achar que a terra estava muito arrasada e que agora está tudo legal, se a gente ficar no meio termo, a gente consegue entender até historicamente o que é a seleção nas eliminatórias. O Brasil antes dos jogos contra a Chile e Peru com uma pressão danada, muito pelo que aconteceu também na Copa América. A seleção brasileira precisava de pontos, mas precisava se apresentar bem. Contra o Chile não foi uma grande atuação, mas foi um jogo muito difícil e o Brasil conseguiu superar todas as adversidades e fazer o placar de 2x1. E nessa noite, contra uma seleção paupérrima, fraca, muito pobre, a seleção fez o que tem que se fazer quando enfrenta um adversário assim. Enfiou 4x0, para mim convenceu e apresentou algumas coisas legais. Acho que os dois laterais podem ter mais rodagem, tanto o Abner pela esquerda como o Wanderson pela direita. O Wanderson pode atacar mais, mas hoje ele ficou meio que numa linha de 3 ali com o Marquinhos e com o Gabriel, liberando mais o Abner. Então, essa linha de 4 no ataque com o Savinho de um lado, Rafinha e Rodrigo mais centralizados, o Igor como referência e do outro lado o Abner mais à frente. E com esses dois caras no meio campo que, para mim, mudam a forma de jogar da seleção e dão uma dinâmica diferente. Estou falando do Gerson e do Bruno Guimarães. Com o Andrés Pereira, que é um cara que está comendo pelas beiradas ali. Acho um jogador muito bom, de muita qualidade, fez esse golaço, mas dá uma movimentação interessante e uma dinâmica inteligente para esse meio campo da seleção brasileira. Aos poucos, o Dorival vai criando aí uma casca, vai criando o elenco. Olha só, não tem o Pedro, que está machucado. Não tem o Neymar, que está voltando aí de uma contusão. Não teve o Vini, que ficou fora também por contusão. Então, são jogadores aí que a gente tem que começar a olhar com um pouco mais de carinho. Vamos lá, Pedro, Neymar, Vini. São jogadores, Estevam, que não foi convocado dessa vez. São jogadores que vão melhorar esse elenco, vão dar um valor. Vão encorpar esse elenco da seleção brasileira. Obviamente que nem todo mundo vai para a Copa do Mundo. A briga vai ser boa, hein? Savinho, Rafinha, Luiz Henrique, Vini Júnior, Rodrigo, Neymar, Igor Jesus, Pedro, falei Estevam, Estevam, Hendrick, e mais alguém que suja, que esteja bem próximo aí da Copa do Mundo ano que vem e também em 2026. Aos poucos, a seleção vai se construindo. Então, precisamos ter calma para entender todo esse processo. E não achar também que se fizer uma eliminatória ruim, não vamos ter nenhuma chance na Copa do Mundo. Isso é bobagem, historicamente não é assim. Não necessariamente fazer uma grande eliminatória é fazer uma grande Copa do Mundo. E o contrário também, né? Quantas vezes o Brasil não foi bem na eliminatória, chegou na Copa do Mundo e, pum, foi campeão. Então, tem que ter calma nessa hora. Repito, não ser 80 e nem ser 8. Nem 8, nem 80, encontrar o meio termo e entender todo um processo de uma seleção que tem uma CBF muito confusa, com um comando confuso, que a gente nem sabe se vai continuar lá o Edinaldo ou não. Um técnico que pegou o carro andando, né? Um técnico que também não tem tantos dias para treinar, é verdade. Na Copa América teve e não foi um bom desempenho, é verdade. Então, tem todo um processo que a gente precisa entender. Seleção Brasileira agora com 16 pontos, o Uruguai está à frente com 16 pelo saldo, a Argentina lidera com 22, a Colômbia com 19, mais Equador e Paraguai com 13. Essas seis seleções iriam para a Copa do Mundo com a Bolívia na repescagem. O Brasil volta a jogar contra a Venezuela em novembro e depois, na sequência, também em novembro, né? Casadinha aí essa data, pega em Salvador a Venezuela. Tá bom, rapaziada? Deixa o seu like aí, o seu joinha aqui na TV Placar. Vão falar muito de seleção brasileira aqui na Placar TV no YouTube, tá bom? Hoje o Brasil desencantou, venceu e vai dormir finalmente feliz e com a cabeça tranquila no travesseiro. Tchau!